Não, não desista! Insista! Não desista! Estamos de volta no Atenados na Geral, o terceiro bloco, Perguntas e Respostas. Nesse bloco a gente recebeu mais alguns debatedores. Recebo aqui no Atenados ele que é pastor, vice-presidente da comunidade cristã Getsemane, também advogado e cantor. David Muniz, meu amigo, bem-vindo ao Atenados na Geral. Opa, prazer estar aqui novamente para debater sobre assuntos inteligentes. É sempre importante a gente poder trazer para o reino de Deus assuntos do dia a dia. E para mim é um prazer. Valeu, obrigado. Também recebo ele que é bispo da catedral, eu estou todo misturado hoje aqui. Presbiteriano Pentecostal, também é doutor em teologia, professor também da faculdade de fato e escritor bispo Jorge França. Bispo, bem-vindo ao Atenados na Geral. André, é sempre bom estar aqui com você e com nossos amados debatedores. E que possamos, nessa tarde, já poder iniciar falando de um tema polêmico, com certeza. Vai gerar muitas contradições que dão alguns ouvintes. Sabemos que há outra linha divergente dentro do evangelho. Mas nós queremos que Deus nos use. Eu estava esperando só o senhor chegar para poder noticiar isso que vem agora. Eu agradeço. É o pessoal de um representante presbiteriano aqui. Porque olha só, a Igreja Presbiteriana, nos Estados Unidos, tá gente? Depois não bota na internet que eu estou falando mal da brasileira que o pessoal me bate. Nos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana pode estar se aproximando de uma mudança na sua Constituição. Que iria abençoar o casamento gay. A Assembleia Geral da Igreja, que votou por aceitar o casamento gay em junho do ano passado, e agora, no próximo movimento, deverá ser a conclusão da avaliação da matéria pelos 172 presbitérios, para mudar a posição da Igreja sobre o casamento gay. De acordo com as informações do site, muito respeitado, Christian Today, até o momento, a votação foi concluída em 40% dos presbitérios que regem a Igreja, com 51 presbitérios votando a favor da aceitação do casamento gay, enquanto 23 votaram contra a alteração constitucional. Se o cenário prévio for levado em consideração, a possibilidade de aceitação do casamento gay na tradicional denominação protestante é muito grande e evidente. Eu não vou apetar se o Brasil pega, porque eu sei que aqui a gente é muito mais tradicional, a nossa cultura é muito mais tradicional. Mas você, às vezes, com um pastor com raízes presbiterianas, e é preocupante você ver que, talvez, uma das igrejas que nós temos, até no mundo, como mais conhecedoras da Bíblia, que mais lê, se informa, já está começando a ceder e a aceitar esse tipo de posicionamento dentro da sua Constituição? Bem, André, na verdade, se nós tirarmos o lado das pessoas hipócritas, nós vamos ver que não é muito preocupante, não, porque há 15 anos atrás, o pastor Neemias, que era da presbiteria de Copacabana, ele assumiu isso em público e realizou o cerimonial de um homem com homem. Isso não foi notório, foi abafado, foi feita a exclusão dele, mas houve isso aqui na nossa igreja presbiteriana. O racha já existe há muitos anos por causa de algumas divergências, divergências de maçonarias e outras divergências, no tocante até ao Pentecoste. Então, já houve racha, não só na presbiteriana, em muitas igrejas já houve racha por causa de discordância de algumas mudanças. Mas a gente está falando de maçonaria, ou então Pentecoste, mas talvez aí a modo de interpretação bíblica e tudo mais. Quando a gente fala de casamento homossexual, a gente não está falando tanto mais de doutrina, está falando de comportamento mesmo, né? Justamente. E fere a palavra de Deus, já que a criação, Deus, foi bem claro, e não há nenhum direito de mudar isso, não existe nenhuma exigência que possa mudar isso. varão e varoa, fez Deus o homem e a mulher, e o determinou para se unir e gerar filhos. Essa é uma realidade bíblica que Deus instituiu, homem e mulher. E o que o passado daí é anátema, próprio Deus. E diz o Senhor Deus que é abominação diante dele, mudar a natureza dele, a natureza é de Deus, ele que fez varão e varoa. O que o passado daí é maligno, pode inventar qualquer outro tipo de história, mas a realidade é, a igreja está cedendo ao mundo. A igreja está cedendo ao mundo. Nós temos no Brasil igrejas contemporâneas, pastores gays, que assumiram, estão mudando. Então, ele quer assumir essa igreja lá, é o direito dele. Isso que eu estou falando, criou hoje a partir disso. Mas quando eu vejo uma presbiteriana... Justamente, que tem uma origem. Respeitada. Isso. David, aconteceu um troço desse, começa a dar medo. E a gente sabe que o Brasil gosta de inventar os Estados Unidos, aí dá mais medo ainda. Qual o teu posicionamento quando tu vê esse tipo de movimento acontecendo? E, segundo, não sabia dessa informação que o bispo trouxe. No Brasil, já teve alguns problemas quanto a isso. Qual a tua análise quando tu vê esse cenário? Hoje, aqui no Brasil, não existe nem a possibilidade ainda de casamento. Existe hoje uma legislação específica que fala justamente sobre a comunhão estável, que regula justamente direitos e deveres para aquelas pessoas que convivem há mais de 5, 3, 4, 5, 6, 7 anos, justamente pela questão dos direitos que eles vão adquirir naquela união que aquelas pessoas estão convivendo. Agora, quando a gente traz isso para dentro da igreja e a igreja homologa isso através de uma cerimônia de casamento, você está totalmente fora do seu contexto bíblico. E a questão da tradição, nem sempre porque a tradição é legal ou está aprovada diante de Deus. Então, assim, a Bíblia é a nossa regra de fé. Se a Bíblia não é mais a regra de fé, nós vamos começar a legislar para dentro daquilo que a gente quer administrar a igreja. Então, assim, a igreja é noiva de Cristo e a igreja é um ambiente que nós preparamos pessoas para povoar o reino de Deus, o reino dos céus. Então, se o líder que está ali, ele começa a abrir e interpretar a Bíblia de forma mais extensiva, essa ex-exérge, ela vai dar margem para a heresia. E a heresia, no original, é você optar, escolher por uma outra regra de fé. Então, assim, se a igreja presbiteriana nos Estados Unidos da América está abrindo essa possibilidade, o que nós temos que observar não é o que o líder ou a instituição está querendo levar para o mundo. Nós temos que observar se Cristo aprova isso e a vontade de Cristo está na Bíblia Sagrada. Então, o bispo fez uma colocação aqui de forma legal, bíblica e foi totalmente assim, que caiu como um peso de Deus, porque se eu aceito, André, dentro da minha igreja hoje, duas pessoas do mesmo sexo, eu aceito e faço essa aceitação, homologo aquele relacionamento, eu estou criando ali uma vertente que não tem na Bíblia para aceitação. Eu posso aceitar, sim, os dois vêm do mesmo sexo, vão cultuar a Deus, vão adorar a Deus, desde que os dois ali não tenham relacionamento de contato, porque acaba sendo um ato libidinoso dentro de uma cerimônia cristã, não tem problema nenhum, os dois estão ali, cultuando, adorando a Deus. Agora, a partir do momento que eles dois chegam para mim, pastor, eu quero fazer um cabinete com o pastor, está ótimo, eu queria que o senhor abençoasse a nossa relação. Se eu abençoar, eu estou criando uma vertente de maldição na minha vida, na vida da igreja, dos meus liderados e daquelas pessoas que concordam com essa palavra. Então, eu sou contra, literalmente contra. Agora, eu abraço, eu não sou contra a pessoa, e sim a opção dela que contraria o princípio bíblico, que eu aprendi. O que me assustou muito nisso é exatamente, volto de novo, eu já aponto isso, presbiteriana, pelo menos no Brasil, nos Estados Unidos também é assim, ela é tida como a igreja onde as pessoas mais são atenciosas, radicais com o que a Bíblia diz. Meu irmão, não tenta mudar o que está descrito na Bíblia, é justamente essa que começa a mudar. Uma igreja alicerçada em estudos, e é ela que começou um pouco desse movimento, é preocupante. O que os líderes têm que atentar é o seguinte, eu creio que muitos estão indo por esse lado aí, ah, mas agora é lei, e a Bíblia diz que nós temos que seguir as autoridades. A lei que fere a lei de Deus não é para ser cumprida pela igreja, ainda que a igreja venha a ser perseguida, ainda que a igreja venha a ser discriminada. A lei de Deus é ferida, essa lei do homem não pode prevalecer na igreja de Jesus. E o exemplo disso, o exemplo disso foi de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que foram profissionais que foram trazidos para dentro da Babilônia, que eram excelentes, falavam diversos idiomas, trabalharam ali dentro, se sustentavam através daquele governo, mas no momento que o governo contrariou aquilo que eles aprenderam de servir a Deus, eles não se dobravam. Não só os três, Daniel também. Sim, fiz o exemplo dos três. Agora, eu queria abrir uma vertente também, André. Quando a gente começa a aceitar a transformação da sociedade, porque a sociedade vai mudando, e as leis se adequam à sociedade, pelos costumes que a sociedade vai criando, aí você tem que criar uma legislação para regulamentar aquilo, direitos e deveres. Hoje, em algumas igrejas aqui no Brasil, pastores de púlpito orientam que é permitido o aborto, que ele aprova o aborto. Então, assim... Um debate aqui para o antenado. É interessantíssimo, porque nos Estados Unidos da América, dependendo do Estado, até o quinto mês de gestação, é permitido fazer o aborto. Se passar do quinto mês, não é permitido... E o parâmetro dos líderes é a lei, né? E tem uma... E alguns médicos tentam até burlar essa situação, porque as mães grávidas, elas podem optar. Eu quero tirar com quatro meses de gestação, eu quero tirar o meu filho. Então, ela espera quatro meses de gestação para tirar, ela pode escolher. Mas aí, se tomar um remédio, aquela criança que ele nasce duro, não morrer, o médico faz o seguinte para não contrair a lei. Ele rasga, faz a cesárea, bota o bebezinho para o lado de fora, corta a jugular, mas fica a parte do pescoço para dentro, ele não cometeu o homicídio, mas ele fez o aborto, porque a criança foi morta ali dentro daquele ventre. Então, assim, se a gente começa a abrir espaço para algumas outras coisas dentro da igreja, que é contra a Bíblia, outras coisas vão surgindo e a gente acaba legalizando o que não é legal. Estamos fazendo isso com a Bíblia agora, lá nos Estados Unidos. Vamos orar para que isso não aconteça e, se essa moda pegar no Brasil, a gente vai debater e vai condená-la aqui no Antenazão Geral. Vamos para o rápido intervalo, foi muito bom isso, passa rápido o tempo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco também sobre política, o que o negócio está esquentando. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.